Foi no começo da minha carreira, mas tinha muita gente que já me conhecia. E eu fui pra um festival de música. Aí entramos, amore. Eu só escuto um grito de trás ali. Olha a Pabllo, aquela menina, drag queen. Juntou um monte. No que eu olhei pra trás, tava um stand que tinha um inflável enorme. Aí a mulher me puxou pra dentro. Aí eu falei assim, nossa moça, obrigada. E aí o cara já foi me dando um papel pra eu assinar. Aí no frisão eu já peguei assim, é um autógrafo, vai. Aí o homem não é mais pra cima. Aí eu, ai, deve ter um open bar em cima, né? Acho que eles devem estar lá. E eu sou um pouco assim, não gosto de altura. E aí todo mundo pula, pula. Eu pulo o quê, Mona? Mas pula onde? Nesse negócio, tipo... Ah, no inflável? Eu só não me borrei porque realmente Deus foi muito comigo. Aí eu falei assim, quer saber, minha primeira vez aqui nesse festival. Eu vou viver emoções. Aí eu corri, 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 pulei. No que eu pulei, eu abri minhas pernas. E aí eu fui igual uma barata assim, bum, bum, bum. E aí quando eu caí, eu lembro que foi uns cinco segundos assim. Eu vi minha vida inteira passando diante dos meus olhos. Eu desci toda descabelada, aparecendo. O tio Patinhas, assim, o pessoal, vem, tira só o teu calma, que é onde é que eu tô?